Eu já tô vendo que chegou o Panetone da Vossa Panetone, que é muito gostoso, com um cafezinho, agora pro Natal, Panetone é sempre bem-vindo, olha, tem da lata, tem da caixa também, tudo que você precisa pro Natal pode comprar aqui. Tudo que você vai precisar, você encontra aqui no da Vossa Panetone, frutas secas, champanhes, aves congeladas de peru, xerxes, tudo isso você vai poder encontrar aqui no da Vossa, frutas selecionadas, tudo, tudo que você precisa, com certeza você vai encontrar aqui dentro. Tem que dar uma acelerada, porque as festas estão aí, não vai deixar pra última hora, não é? Porque depois é aquela confusão danada. É presentinho, hein? Não esquece de comprar aqui no da Vossa. Porque aqui tem um bazar com muitas ofertas, bastante presente. Brinquedos, toda a linha que você precisa, aquele brinquedo que o seu filho precisa. Aqui tem? Aqui tem, com certeza. Aquele biscoitinho pro lanche da tarde aqui tem também, olha só, o biscoito creme cacker Danone. Danone, 200 gramas, 39 centavos, essa marca, esse preço de batido. Já aproveita, já vai abastecendo aí os armários, vem aí as férias pra levar pra praia, né? Pra viajar. O leite moça pra fazer doces brigadeiros. Nesse Natal, duvido que na sua mesa não tenha, 94 centavos a lata. 94 a lata. E o atum, que é sempre bom pra fazer uma maionese, pra comer com pãozinho. Ah, saladinha agora no verãozão. 1 real e 10 centavos o atum CTC ralado. Olha aí, tem muito mais do que isso no da Vossa, você sabe, né? Tá tudo lotado, abarrotado pra você vir e comprar. Todos os dias de segunda a sábado, das 9 da manhã, aliás, das 8, eles abrem mais cedo, até as 9 e meia, domingo das 9 até as 3 da tarde, aqui na Avenida São Miguel, 8.400. Ou então, Guaianazes, Cobiú e Itaim Paulista. Em Vinha Industrial. E se você quiser comprar através do cartão? Vamos lá comprar a prazo, você vem, só vem aqui no Davó, que a gente vai explicar pra você como fazer pra comprar a prazo com o Cartão Confiança, que é o nosso medo de comprar a prazo aqui dentro pra gente. Davó, se o mercado? Quem conhece sempre volta. Vem. Vem.